Léo e Luli Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Gluguglu se come chuchu Gluguglu não canta o peru Gluguglu se come chuchu Gluguglu não canta o peru Cró, 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 de um jeito sapeca Cró, 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 solta a perereca Cró, 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 de um jeito sapeca Cró, 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 solta a perereca Grã, 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 na ponta do pé Grã, 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 dá o jacaré Grã, 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 na ponta do pé Grã, 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 dá o jacaré Ruh, 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 já que não se suja Ruh, 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 vaidose a coruja Ruh, 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 já que não se suja Ruh, 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 vaidose a coruja Tic, 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 voar sem sossego Tic, 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 de noite o morcego Tic, 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 voar sem sossego Tic, 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 de noite o morcego Glu, 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 se come chuchu Glu, 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 não canta o peru Glu, 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 se come chuchu Glu, 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 não canta o peru Cro, 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 de um jeito sapeca Cro, 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 solta a perereca Cro, 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 de um jeito só peca Cro, 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 salta a perereca Grã, 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 na ponta do pé Grã, 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 anda o jacaré Grã, 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 na ponta do pé Grã, 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 anda o jacaré Ruh, 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 já que não se suja Ruh, 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 vaidose a coruja Ruh, 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 já que não se suja Ruh, 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 vaidose a coruja Tic, 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 voar sem sossego Tic, 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 de noite um morcego Tic, 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 voar sem sossego Tic, 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 de noite um morcego Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal